Olá, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, vamos confeccionar essa toalhinha, que ficou medindo 44 cm de diâmetro, e vamos precisar de uma agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e linha duna. Mas, quem preferir, pode trabalhar no fio 6 também. E eu vou estar deixando aqui o código da linha duna vermelha, e aqui no biquinho de acabamento, também eu trabalhei com a duna, e vou estar deixando o código aí pra vocês. Vamos, então, para a nossa videoaula. Eu vou iniciar o meu trabalho com o círculo mágico, mas quem não consegue fazer o círculo mágico, pode estar iniciando, então, ó, dando a laçadinha aqui inicial, e trabalhando 10 correntinhas. Uma, duas, 10 correntinhas trabalhadas, feche com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vai ficar, pessoal, um círculo assim, ó, porque aqui dentro nós vamos precisar ter 24 pontos altos. Então, pra quem não for começar com o círculo mágico, comece desta forma, suba aqui três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, e trabalha aqui dentro desse círculo, mais 23 pontos altos, completando, assim, 24 pontos altos, tá? Porque são muitos pontos pra você estar colocando dentro de um anelzinho de seis correntinhas, fica muito apertado. Então, você coloque oito ou dez correntinhas aqui nesse círculo. Mas eu vou iniciar com o círculo mágico, tá joia? Iniciando com o círculo mágico, eu deixo uma sobrinha de fio aqui, dou uma volta na mão, nos dedos aqui, ó, em quatro dedos. Puxo meu fio e seguro aqui minha agulha, pra me ajustar o meu fio aqui e fazer meu primeiro pontinho baixo, ó. Primeiro pontinho baixo, duas correntinhas, fiquei na altura de um ponto alto. Então, aqui dentro desse círculo agora, eu vou trabalhar mais 23 pontos altos, completando 24, contando com as minhas três correntinhas iniciais. Aqui, com os meus 24 pontos altos trabalhados, dou uma alongada no fio para fechar o meu círculo mágico agora, pegando este fio aqui, ó, o que não vem do rolo, tá? O que está aqui sobrando. Vamos fechar o nosso círculo. Ele não fica totalmente fechadinho, tá, pessoal? Ó, fica uma pequena aberturinha aqui, porque são muitos pontos. E pra quem começou com oito ou dez correntinhas, já vai estar fechadinho assim, tá? É só finalizar com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, aonde iniciou o trabalho, da mesma forma. Tá joia? Ficando assim. Agora, pra dar continuidade aqui no nosso trabalho, vamos subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçar o fio, vamos pular um ponto de base dos nossos 24 pontos altos trabalhados da carreira anterior. Vamos estar pulando um, e no seguinte, vamos trabalhar um ponto alto. Agora, trabalhe três correntinhas, lace o fio, pule um ponto de base, e no seguinte, um ponto alto. Vamos trabalhando assim por toda a volta, agora, do nosso círculo. Três correntinhas, pulando um ponto, e um ponto alto no ponto de base seguinte. Concluindo aqui a nossa carreira, vamos contar um, dois, na terceira correntinha aqui, ó, daquelas seis que fizemos lá no início, vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, nós ficamos aqui no total de doze bloquinhos desse aqui, ó, doze quadradinhos. Agora, pra dar sequência na nossa próxima carreira, vamos subir aqui, já onde nós sinalizamos, tá? Três correntinhas, altura de um ponto alto. Nessas três correntinhas aqui que fizemos de intervalo, sobre cada uma, vamos trabalhar um ponto alto. Então, eu pego, ó, aqui na argolinha mesmo. Um, na próxima argolinha aqui, ó, dois. E na próxima argolinha, o terceiro ponto alto. Tá? Nós preenchemos aqui as nossas argolinhas com pontos altos. E aqui, sobre o ponto alto da carreira anterior, um ponto alto. Vamos trabalhar assim por toda a carreira agora. Em cada argolinha aqui de separação, das três que fizemos, um ponto alto. E sobre cada ponto alto da carreira anterior, ponto alto também. Preenchi aqui, novamente, minhas três argolinhas. E um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Finalizando aqui a nossa carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde iniciamos. Nós ficamos aqui nessa carreira com um total de 48 pontos altos. Para dar início à nossa próxima carreira agora, vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto. E nesta carreira, vamos apenas trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto trabalhado da carreira anterior. Finalizando aqui nossa carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde nós iniciamos. Ficamos, novamente, com 48 pontos altos, tá? Pessoal, não se preocupe que parece que seu trabalho vai virar um chapéuzinho, tá? Olha o meu, tá? Eu vim mostrar, porque senão vocês pensam, nossa, o dela não ficou, o meu tá ficando. Aí, que talvez queira desmanchar, não há necessidade, tá? Porque agora nós vamos fazer aumentos na próxima carreira. Para isso, vamos subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçar o fio, pular um ponto de base, e no seguinte, um ponto alto. Três correntinhas, laçar o fio, pular um ponto de base, e no seguinte, um ponto alto. Nós vamos repetir esse mesmo processo que fizemos aqui, ó, tá? É esta parte aqui da nossa toalhinha que nós estamos trabalhando, ó. Por isso que não se preocupe se aqui ficou meio um chapéuzinho, porque agora aqui nós vamos fazer aumento na nossa toalhinha. Então, trabalhe dessa forma por toda a volta agora. Três correntinhas, pule um ponto de base, ponto alto no ponto de base. Concluindo aqui mais esta carreira, pessoal, após as três correntinhas, vamos contar aqui, ó, daquelas seis correntinhas que fizemos lá no início, na terceira. Uma, duas, três. Vamos finalizar nossa carreira com ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos subir três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto, e vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos aqui, ó, nesta parte, tá? Em cada argolinha aqui, ó, das três que fizemos de separação, pegando aqui na argolinha novamente, vamos trabalhar um ponto alto. Ficando com três pontos altos aqui sobre as nossas argolinhas. Dois, três. Certo? E ponto alto sobre ponto alto. Da mesma forma que trabalhamos lá naquela outra carreira aqui embaixo, tá? Vamos preencher nossas argolinhas... Sobre cada uma trabalhando um ponto alto, e ponto alto sobre ponto alto, por toda a nossa carreira agora. Mais um pontinho alto aqui. E ponto alto sobre ponto alto. Concluindo aqui a nossa carreira, pessoal, nesta carreira aqui, ficamos com 96 pontos altos. E aqui, ficamos no total de 24 bloquinhos deste aqui, tá? Vamos finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, onde nós iniciamos a nossa carreira. Olha como já ficou assentadinho o nosso trabalho, tá? Vamos subir aqui agora três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. Nesta carreira, vamos trabalhar bloquinhos de três pontos altos. Então, aqui no ponto alto seguinte, vamos trabalhar um ponto alto. E no ponto alto seguinte, mais um ponto alto. Ficando com três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, vamos pular um ponto de base e dar sequência, novamente, mais um bloquinho. Ponto alto. No ponto alto seguinte, mais um ponto alto. E no seguinte, mais um ponto alto. Mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, pule um ponto de base e dê sequência desta forma agora nessa carreira. Três pontos altos. Um sobre cada ponto de base, uma correntinha, pule um ponto de base e três pontos altos novamente. Um sobre cada pontinho aqui de base. Chegando aqui no final da nossa carreira, uma correntinha, pulando um ponto de base. Meu último bloquinho de três pontos altos. No seguinte aqui, mais um. E no seguinte, mais um. Uma correntinha, pular o pontinho de base e finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde nós iniciamos a carreira. Está dessa forma o nosso trabalho. Agora, aqui, pessoal, nós vamos subir. Já aqui onde nós finalizamos com ponto baixíssimo, três correntinhas. Ficando na altura de um ponto alto. E no ponto alto seguinte, que é este aqui do meio, dos nossos três pontos altos. Vamos trabalhar dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E no ponto alto seguinte, um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos nesta carreira. Uma correntinha e repete o processo. No primeiro aqui, um ponto alto. No ponto alto aqui do meio, dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. E no ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha e vai trabalhando desta forma. Finalizando aqui a nossa carreira, pessoal, após uma correntinha de intervalo, vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde nós iniciamos a carreira. Vamos subir aqui três correntinhas, altura de um ponto alto. Nesta carreira, agora, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos continuar nesta carreira, ficando com um total de quatro pontos altos em cada bloquinho, tá? Uma correntinha, próximo bloquinho aqui, ponto alto sobre ponto alto. Finalizando a nossa carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde nós iniciamos. Vamos subir agora três correntinhas, altura de um ponto alto. E nesta carreira, vamos trabalhar da seguinte forma. No ponto alto seguinte, um ponto alto, já estamos com dois. No ponto alto seguinte, pessoal, que é o penúltimo ponto alto, ó, tá? No terceiro aqui, no caso, vamos trabalhar dois pontos altos juntos. No mesmo ponto de base. Então, já estamos com quatro pontos altos aqui trabalhados. E no último ponto alto, um ponto alto. Ficamos com cinco pontos altos nesta carreira. Uma correntinha. Então, vai trabalhando desta forma agora. Um ponto alto sobre o primeiro, um ponto alto sobre o segundo. E sobre o terceiro ponto alto aqui, ó, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Nesta carreira, devemos estar fazendo este aumento. E um ponto alto sobre o último aqui. Uma correntinha e trabalha desta forma. Finalizando aqui, mais uma carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto. E nesta carreira, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Ficando, novamente, com cinco pontos altos, assim como nós ficamos na carreira anterior. Desta forma. Uma correntinha, vamos passar para o próximo bloquinho aqui, ponto alto sobre ponto alto. Sem aumento nesta carreira, tá, pessoal? Finalizando aqui a nossa carreira, pessoal, ponto baixíssimo, novamente, na terceira correntinha, tá? Vamos subir três correntinhas, altura de um ponto alto. E nesta carreira, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E aqui, no penúltimo ponto alto, vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Nesta carreira, teremos aumento. No último ponto alto, um ponto alto, tá? Então, nós ficamos aqui, ó, com dois, quatro, cinco, seis pontos altos nesta carreira. Uma correntinha, vem para o próximo bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ó, no nosso quarto ponto alto da carreira anterior, ou seja, no penúltimo ponto alto, dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. E no último ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha e vamos trabalhando assim por toda a volta. Deixa eu já trazer uma dica aqui pra vocês. Porque essa será a nossa última carreira antes de entrar aqui na parte do biquinho, tá? Só que a dica que eu trago pra vocês, que porventura vocês queiram fazer essa toalhinha maior, ou então, até um centro de mesa, né, bem grande, com esse mesmo passo a passo, vocês conseguem, tá, pessoal? É só vocês seguirem esta repetição aqui, ó. Sempre trabalhando desta forma para equilibrar o seu trabalho. Em uma carreira, você trabalha, né, vamos supor aqui, nós trabalhamos quatro pontos altos, sendo dois aqui no do meio. Na carreira seguinte, nós repetimos a mesma quantidade de pontos sem aumento. Nesta carreira, nós já trabalhamos cinco pontos altos, porém, com aumento no penúltimo ponto alto. Dois pontos altos juntos sobre o penúltimo. Na carreira de cima, eu já repeti a mesma quantidade. Nesta, estamos com seis pontos altos, e o aumento no penúltimo ponto alto aqui, ó, dois juntos. Então, sempre faça o aumento no penúltimo ponto alto. Quando for a carreira com aumento. Se você for dar sequência, na próxima carreira, você repete essa mesma quantidade de pontos sem aumento. Ponto alto sobre ponto alto. Na seguinte, você já faça com o aumento. Sempre sobre o penúltimo ponto alto, você trabalha dois juntos. Assim, você vai trabalhando até atingir o tamanho que você quer aí pra sua toalhinha. Bem grande, um centro de mesa que até cai, assim, com o bico. Aí, só no final, bom, já tá no tamanho que eu quero, gostei. Aí, você entra com essa última carreira de pontos fechados, e faça o biquinho de acabamento. Finalizando aqui a nossa carreira, estou com três pontos altos. No penúltimo, aqui, dois juntos. E aqui no último, um ponto alto. Uma correntinha, vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pronto, pessoal. Agora, nós vamos estar cortando o fio e fazendo arremate, porque eu vou entrar com outra cor aqui, tá? De duna, na carreira fechada. Mas, quem for preferir continuar com a mesma cor, é só subir três correntinhas aqui agora, e vamos trabalhar uma carreira de pontos altos fechados, tá? Quem preferir continuar com a mesma cor de linha. E uma outra dica que eu trago pra vocês. Aqui, nós trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas aqui desses nossos bloquinhos. Se você for fazer a sua toalhinha maior, ou como centro de mesa, trabalhe por mais carreiras, mas seguindo a repetição que eu expliquei. Uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. Uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento. E o ideal é que seja a última carreira, é, antes de fazer a carreira de pontos fechados agora, que ela seja a carreira com aumento. Igual aqui, é a última carreira, ela está com aumento, agora nós vamos fazer a carreira de pontos altos fechados, tá joia? Então, vamos cortar o fio e fazer o arremate. Aqui, com a minha duna mescladinha, quem preferir pode fazer a cor de sua preferência aí também, tá? Laçada inicial. Vou prender aqui em qualquer ponto dos meus bloquinhos, tá? No primeiro pontinho aqui, ó. Prendendo ponto baixíssimo, baixo. Duas correntinhas, altura de um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Será agora, nesta carreira, toda de pontos altos sem aumento. Inclusive, aqui na correntinha de separação, tá? Então, aqui, ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no espaço de correntinhas, eu vou trabalhar um ponto alto também, e vou pegar sobre a correntinha, ó. Um ponto alto. Mas, quem preferir, pode pegar assim por dentro aqui também, no espaço de correntinhas. Mas, tem que trabalhar um ponto alto aqui. E ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no espaço de correntinhas, ponto alto também. Trabalha assim por toda a luta. Concluindo aqui a minha carreira de pontos altos, toda fechada. A última argolinha aqui. Vamos finalizar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Olha, pessoal. Está dessa forma a nossa toalhinha, ó. Aqui a minha que já tá pronta. Bom, aqui agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui onde nós estamos, você dá uma alongadinha assim, ó, no seu fio. Tá vendo? Dê uma alongadinha. E segure aqui, ó, este fiozinho com o dedo. Pra ele não sair daqui, do lugar, tá? Lace o seu fio. Vem aqui no mesmo lugar. Repare que eu ainda estou segurando o fio aqui no dedo, ó. E vem no mesmo lugar e faça um ponto alto, ó. Repare. Puxei, ó, ponto alto. Vou pegar meu fiozinho e passar por duas cordinhas. Agora, eu posso soltar esse fio. E venho e termino meu ponto alto. Tá joia, pessoal? Suba três correntinhas. Lace o fio, venha aqui por trás do ponto alto agora, ó. Vai ficar só aquela laçadinha que a gente deu uma alongadinha aqui pra trás. Pega aqui por trás do ponto alto. E trabalhe três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficando desta forma. Agora, nós vamos laçar o nosso fio. Vamos contar aqui, ó. Um, dois pontos de base. Vamos pular. E no terceiro, trabalhe um ponto alto. Certo? Trabalhe agora três correntinhas. Uma, duas, três. Certo? Vire o seu trabalho. Viramos para o lado avesso. E faça um ponto baixo aqui no pezinho, ó. Daquelas três correntinhas iniciais. Contando como um ponto alto. Lembra que a gente fez três correntinhas. E pegando por trás do ponto alto, trabalhando nossos três pontos altos aqui, ó. Então, aqui nessa alcinha aqui, trabalhe um ponto baixo. Certo? Ficamos desta forma. Agora, aqui na sequência, eu tô fazendo bem devagar pra que seja bem compreendido, tá, pessoal? Vamos trabalhar aqui agora três correntinhas. Altura de um ponto alto. Vamos virar novamente o nosso trabalho para o lado direito, tá? Laçar o fio. E aqui nesta alcinha de três correntinhas, ó. Vamos trabalhar aqui dentro dela três pontos altos. Um. Dois. Três. Três pontos altos aqui trabalhados. Nós vamos, agora, laçar o nosso fio e aqui, ó, no ponto alto, lembra que fizemos? Pegando aqui por trás dele, vamos trabalhar três pontos altos. Dois. Três. Certo? Estamos dando sequência ao nosso biquinho de acabamento. Agora, vamos laçar o fio, pular dois pontos de base, e aqui no terceiro, vamos trabalhar um ponto alto. Ponto alto aqui trabalhado. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos aqui no início. Vamos subir três correntinhas. Laçar o fio aqui por trás do ponto alto. Lembra que aqui nós precisamos dar aquela alongadinha e fazer esses três pontos altos, ó. Depois das três correntinhas, pegando por trás do pontinho alto aqui, tá? Então, é isso que estamos fazendo aqui agora. Então, pegando aqui por trás do ponto alto, vamos trabalhar três pontos altos. Um. Dois. Três. Depois de ter trabalhado as três correntinhas aqui, tá? Laçar o fio, pular um, dois pontos de base, e no terceiro, um ponto alto. Ponto alto trabalhado, vamos repetir este processo que fizemos aqui. Três correntinhas. Virar o nosso trabalho. Pegar com ponto baixo, nesta alcinha aqui, ó. Tá? Bem na pontinha dela. Ponto baixo. Só que agora, nós vamos trabalhar um pouquinho mais além, pra formar o nosso biquinho de acabamento. O primeiro biquinho de acabamento, tá? Que estamos trabalhando aqui ainda. Agora, trabalhe quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no intervalo, ó. Nós temos esses três pontinhos altos, e aqui nós temos os quatro pontos altos. Aqui tem uma divisãozinha entre eles, ó. Ponto baixo. Repare que aqui nós trabalhamos quatro correntinhas, tá? E aqui somente três. E aqui agora, novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos pegar nesta alcinha aqui, ó, na pontinha, tá? Ponto baixo. Vamos virar novamente o nosso trabalho. Não vamos fazer a correntinha aqui mais. Virei o trabalho novamente. Vamos laçar o fio, e vim aqui, ó, nessa alcinha de quatro correntinhas. E aqui dentro, vamos trabalhar cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos trabalhados. Vamos trabalhar três correntinhas para fazer um pontinho picô. Após as três correntinhas, vem aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto alto, do último ponto alto trabalhado, e faça um ponto baixo. Formando o nosso pontinho picô. Agora, aqui, na mesma alcinha ainda de quatro correntinhas, trabalhe mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olha como vai formando o nosso biquinho. Tá, pessoal? Lace o fio, vem aqui nesse pontinho baixo, ó, que trabalhamos anteriormente, tá? No pontinho baixo, eu trabalho um ponto alto. Lace o fio. Aqui na alcinha de três correntinhas, ó, que trabalhamos também há pouco. Trabalhe três pontos altos dentro dela. Um. Dois. Três. Parece complicado, mas eu tô fazendo bem devagar pra que todos consigam acompanhar. Três pontos altos aqui na alcinha. Lace o fio agora por trás deste pontinho alto aqui, ó. Três pontos altos novamente. Um. Dois. Três. Pronto, pessoal. Este é o nosso primeiro biquinho de acabamento. Tá? Tá pronto. Agora, eu vou dar sequência, eu vou repetir mais umas duas vezes, para que fique bem esclarecido aí pra vocês, tá? Então, como que nós vamos dar a sequência agora? Laçar o fio, pular dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. É esta repetição que você vai trabalhar toda hora. Então, preste bem atenção a partir deste momento aqui, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. Lace o fio, vem por trás do ponto alto aqui, que acabou de trabalhar, e trabalhe três pontos altos. Um. Dois. Três. Lace seu fio, pule um, dois pontos de base, e aqui no terceiro, trabalhe um ponto alto. Pronto, parou. Agora, trabalhe três correntinhas, que já é a nossa primeira alça, tá? Vamos virar o trabalho. Fazer um ponto baixo aqui, ó, nas três correntinhas que trabalhamos na carreira anterior aqui. Um ponto baixo. Agora, é a hora de trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Quando voltarmos, é nessas quatro correntinhas que vamos trabalhar aqueles cinco pontos altos, um picô e mais cinco pontos altos. Nesta alcinha aqui. Trabalhou as quatro correntinhas, vem aqui nessa divisãozinha aqui que tem entre os três pontos altos, ó, e trabalhe um ponto baixo. Agora, trabalhe três correntinhas apenas. Uma, duas, três. Vem também nessa próxima divisão aqui, onde que tem os três pontos altos, e aquele um ponto alto que fizemos sobre o ponto baixo da carreira anterior. Então, você conta sempre assim, um, dois, três, quatro, e tem essa separaçãozinha aqui, ó. Passa um ponto baixo. Certo? Agora, é a hora da gente voltar trabalhando aquele mesmo procedimento. Então, vire o trabalho para o lado direito. Então, vocês paralisem o vídeo nesta parte aqui, e toda hora que você for iniciar essa parte do biquinho, você vê esse procedimento tudo novamente, até você pegar bem o jeito. E não precisar nem olhar mais o vídeo, tá? Então, laçando o fio agora, nessas quatro correntinhas aqui, ó, vamos trabalhar aquela parte de cinco pontos altos, tudo dentro dessa mesma argolinha de quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos trabalhados. Agora, neste quinto ponto alto aqui, vamos trabalhar três correntinhas para trabalhar nosso pontinho picô. Aqui nas duas cordinhas do último ponto alto trabalhado, faça um ponto baixo, formando o nosso ponto picô. Lace o fio na mesma alcinha ainda de quatro correntinhas, trabalhe mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E não se esqueça de trabalhar um ponto alto sobre este ponto baixo aqui, ó, tá? Um ponto alto. Lace o fio na alcinha de três correntinhas, trabalhe três pontos altos. Um, dois, três. Lace o fio sobre o ponto alto aqui, ó, três pontos altos. Um, dois, três. Pronto. Repetimos novamente o nosso processo do biquinho de acabamento, ó. Já estamos com dois aqui trabalhados. Agora, vamos iniciar mais um. E eu vou iniciar junto com vocês novamente, pra ficar bem claro. Então, aqui, se você trabalhou o último ponto alto aqui, você pule dois pontos altos à frente. Um, dois. E pegue com ponto alto aqui no terceiro. Vamos iniciar novamente mais um biquinho. Ponto alto trabalhado, suba três correntinhas. Lace o fio e sobre o ponto alto, trabalhe três pontos altos. Um, três. Lace o fio, pule dois pontos de base, e no terceiro, trabalhe um ponto alto. Ponto alto trabalhado, trabalhe três correntinhas, a nossa alcinha. Vamos virar o nosso trabalho para o lado avesso. Pegar com ponto baixo aqui nessa alcinha, ó. De três correntinhas, ponto baixo. Agora, é a hora de trabalhar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui nessa divisão entre os três pontos altos, bem nesse meinho aqui, um ponto baixo. Agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Vem na próxima divisão aqui entre os quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Tem uma divisãozinha aqui, ponto baixo. Vamos virar novamente o nosso trabalho para o lado direito. E agora, preencher a parte dos cinco pontos altos aqui. Laçando o fio, vindo no espaço de quatro correntinhas e trabalhando os cinco pontos altos. Um, dois, cinco pontos altos. Agora, vamos trabalhar o nosso picô. Três correntinhas. Vindo nas duas alcinhas, ponto baixo. Laçando o fio, na mesma alcinha de quatro correntinhas, mais cinco pontos altos. Dois, cinco pontos altos. Lace o fio sobre o ponto baixo aqui, ó. Um ponto alto. Na alcinha de três correntinhas, três pontos altos. E sobre o ponto alto aqui, ó, de atravessado, três pontos altos. Mais um biquinho aqui, prontinho já. Tá, pessoal? Então, agora, vocês sigam essa repetição aqui. Volte o vídeo, fica olhando. A partir dessa parte que eu começo com um pontinho alto agora, e vai trabalhando por toda a volta do seu trabalho. Bom, aqui, pessoal, já estou finalizando. Aqui foi onde começamos, tá? Estou aqui, ó, tem ainda essa quantidade de pontos, e eu vou trabalhar o meu último pontinho. Se caso estiver chegando aqui no final, você vê que, nossa, eu tenho tantos pontos ainda a serem pulados, e eu tenho que pular dois, e pegar no terceiro não vai bater. Você faça adaptações, tá? Pode pular três, e pegar no quarto, não tem problema. O importante é finalizar o seu último biquinho aqui. Então, aqui, eu estou no meu último biquinho, vou pular um, dois, vou pegar aqui no terceiro. Pontinho alto, e vou dar a minha sequência aqui. Três correntinhas, três pontos altos aqui, tá? Laçar o fio, pular um, dois, pegar aqui, ó, no terceiro novamente, vai ficar um pontinho só aqui, ó. Antes de chegar no final, não tem problema, tá, pessoal? Pode trabalhar tranquilamente. Um pontinho alto, três correntinhas, e dar sequência aqui no meu biquinho de acabamento. Virar o meu trabalho, aquele mesmo procedimento, tá? Pontinho baixo aqui, quatro correntinhas. Bom, pessoal, finalizei. Qual que era a lógica agora, se a gente fosse dar sequência? Laçar o fio, pular dois pontos de base, e pegar aqui, ó, né? Um ponto alto pra dar sequência no próximo biquinho. Mas, nós já terminamos o nosso biquinho de acabamento. Então, nós não podemos finalizar aqui também, ó, aonde nós iniciamos. Quer ver? Vou mostrar pra vocês o porquê, pra vocês entenderem certinho. Porque é assim, todo o nosso biquinho, ó, ele tem esse biquinho aqui, e faz essas ondinhas aqui, ó, certinho se encontrando. Se a gente finalizar aqui, esta parte vai ficar não idêntica a essa aqui, ó. Fica diferente, tá vendo? Então, pra que fique todas com essa ondulaçãozinha aqui certinho, aqui, nós deveremos finalizar, então, o nosso biquinho de acabamento ali na parte de cima. Aqui foi onde nós iniciamos, aqui foi onde nós trabalhamos o nosso primeiro bloquinho. Aqui, ó, a segunda carreira de bloquinho. Então, nós vamos finalizar bem aqui no topo, ó, da segunda carreira de bloquinhos, tá vendo, pessoal? Bem no pezinho da onde nós trabalhamos aqueles cinco pontos alços com picô. No pezinho desta carreira aqui, ó, tá? Ponto baixíssimo vai ser aqui em cima. Aí, agora, eu vou mostrar como que fica certinho. Ó, aí fica tudo com o mesmo acabamento, tá vendo, ó? Segue certinho. Então, após ter finalizado aqui com o ponto baixíssimo, pra ficar tudo na mesma direção, o nosso trabalho certinho, ó, nós vamos virar o nosso trabalho aqui agora pro lado avesso. E aqui do lado avesso, ó, transpassa o seu fio aqui pra baixo da sua agulha. Não é complicado também, tá, pessoal? Pra não ficar essa abertura aqui no nosso trabalho, eu achei que ficou um acabamento bem feio. Eu fiz da seguinte forma, eu peguei um fiozinho aqui deste lado e um fiozinho aqui deste lado, ó, do meu trabalho. E puxei o meu fio fazendo um ponto baixíssimo também, tá? Por mais uma vez aqui, ó, peguei um fiozinho deste lado e um fiozinho aqui deste lado também. Mais um ponto baixíssimo. Aí, agora sim, tá? Fechou essa abertura, aí você pode estar fazendo o seu arremate. Eu ainda dou uma puxadinha aqui. Não puxa muito assim pra não repuxar o seu trabalho lá na frente. Mas, fechou aquela abertura que eu não havia gostado. E olha, está finalizado o nosso biquinho de acabamento. Tá, pessoal? É só fazer o arremate agora aqui na caixa que é a dona. E eu quero lembrar também, pessoal, pode estar trabalhando com o fio barroco, dá uma bela toalha aí, porque o fio é uma espessura mais grossa. Porque ela vai ficar bem maior, tá? Ó, dando os nozinhos aqui pra acabar de finalizar. E passa o excesso por dentro dos fiozinhos. Corte o fio. E está concluído aí a nossa toalhinha, então. Tá jóia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esta videoaula, tá? Não esquece daquela curtidinha aí que nos ajuda bastante. E até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.